Fala aí pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Crona Hong E beleza, essa vez estamos aqui de volta com o Sirius Skylines E gente, 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 antes de começar esse vídeo, só queria agradecer a todo mundo Porque cara, esse aqui é o vídeo do dia 31 de agosto, não, julho E isso significa que sim, gente, estamos com exatamente um mês de vídeos sem parar Não stop, sem paradas Sem parar de, não sei, não sei, outra língua, tá ligado Mas gente, é uma coisa muito legal que eu consegui fazer esse mês com vocês Eu realmente fiquei bem satisfeito porque, né, a gente conseguiu, cara A gente conseguiu realmente, velho, eu fiquei, sei lá, até emocionado, tá ligado Porque é uma parada que eu queria já há algum tempo, mas eu, sabe, nunca consegui E é uma conquista ainda maior pra mim porque nesse meio tempo de julho, tá ligado, eu fui viajar, mano E isso foi muito da hora porque eu consegui postar vídeos mesmo viajando Eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse ritmo, minhas aulas voltam amanhã Então, obviamente, estarei ferrado com faculdade e tal Mas eu tenho algumas coisas que eu deixei meio adiantado, pá, e tal E vamos ver, vamos ver até onde isso aqui vai, né Caraca, o prédio é cor-de-rosa, minha gente, sérião? Caraca, que prédio horroroso Ah, não Ai, que susto, velho Era só quando ele tava sendo construído E, bom, mas, gente, vocês disseram muitos comentários do último episódio Falaram até que tinha um mod pra corrigir a parada do trânsito Eu não instalei ele ainda porque estou gravando esse episódio aqui meio com pressa Que eu tenho que dar umas adiantadas umas coisas e eu tenho que vazar hoje ainda Mas pro próximo episódio, com certeza, ele vai estar A única coisa é que vocês me falaram E vocês me deram uma ideia que eu achei sensacional Caraca, olha as plantas morrendo aqui, tá ligado? Esse bagulho polui muito, velho Olha a atmosfera aqui do negócio, velho Vocês falaram uma parada sensacional Foram muitos comentários falando a mesma coisa Então, gente, essa aqui é o distrito do... Isolados Isolados Uuuuuuuuh Ah, eu acho que eu consigo ser ainda pior cantando Bom, gente, tá rolando um grande abadona aqui Falta de trabalhadores E, obviamente, é uma parada que ia acontecer mesmo Porque, né, todos os nossos trabalhadores estão ficando muito bem instruídos Ih, o que que é isso aqui? Há pouco você trabalha... Você não me desmente, meu amigo Você não me desmente, velho Você não ouse me desmentir Pô, tem faculdade aqui Vocês que se virem, tá ligado? Vocês que se virem E vocês falaram que a parada de construir caminho pra pedestre, mano Era tipo aqui, velho Não, não é É tipo... É tipo em algum lugar aqui Não sei onde Calma aí O que que é isso? O que é isso? Há, tem isso aqui E qual que é a diferença? Tá, não tem porra de diferença nenhuma É o botão mais inútil do planeta O que que tá escrito aqui? Passo de elevação Ah, tá, entendi Ah, que bacana, cara Agora entendi, ó Dá pra fazer o bagulho ficar muito elevado Ou pouco elevado Ah, pra mim tá a mesma coisa, gente Foi mal Foi mal, tá a mesma coisa Não adianta, jogo Você falhou Então, vocês falaram que o negócio de pedestre tá por aqui Mas eu não acho, velho Eu não acho Eu sou um fracasso, ó Aqui não tem pedestre Tem aqui, ó A escada de cascalho Mas não é isso aqui Tá, e já que Nilce Faça o City Tá com uma boa demanda comercial A gente criou essa partezinha aqui Bonitona, né, cara Acho que o esquema, então É fazer mais comércio pra cá Mas com muito cuidado Começou a chover Com muito cuidado Eu queria muito saber O que que essa energia tá ligando, né Acho que a cidade toda aqui Pra esse lado, né, né Tudo bem Dá nada Conseguimos fazer o bagulho Sem destruir nada Olha que bom Agora a gente vai destruir casas, né Porque, obviamente Nilfosso Síria, Nilfosso Síria Beleza Aí, a gente vem Comércio de alta densidade Aqui, 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 aqui Vamos botar comércio de alta densidade Isso aqui tudo, gente Acho que a demanda já vai ser suprida aqui Opa, que que é isso? Poucas mercadorias para venda Ah, isso aqui é complicado, gente Isso aqui é complicado por quê? Porque a nossa indústria Ela tá meio que parada, né Se a indústria tá parada É, não parada Mas tá muito abandonado o bagulho, velho Nossa, tá abandonado pra cacete, né Já sei, gente Vou tentar uma jogada de mestre aqui, ó Vamos abaixar o imposto da indústria Que, quem sabe, isso daqui Aumente as chances da galera Se interessar pela indústria em si, né Deixando o imposto em 7% Talvez seja uma parada boa Porque aí a galera vai começar A ficar feliz e vai querer fazer indústria Aí, ó Aparentemente já tá dando uma melhorada Olha lá, que legal Uma outra coisa boa seria a gente fazer a droga de um trilho de trem, né, mano O trilho de trem seria muito bom Porque passaria pelo negócio aqui Sem ter que fazer uma indústria aqui perto, né Deixa eu ver Quanto que tá custando o trilho de trem Transporte Metrô Trem É, estação de trem Não, eu quero trem de carga Isso Aqui, ó A gente pode construir ele mais ou menos Deixa eu ver pra onde Isso aqui já liberou? Já liberou Então tchau Então a gente vai construir o bagulho de trem aqui, ó Aê, beleza Assim Ó, a galera da indústria ficou muito feliz Ficou muito feliz Ótimo Aí o que a gente faz? A gente cria o trilho de trem Pra cá, sim A gente vai passar ele meio que pela cidade toda, tá ligado? Inclusive aqui Só que aqui Vou aproveitar que tem essa elevação E a gente vai construir o primeiro trem subterrâneo do Brasil, véi Primeiro trem subterrâneo de Nufal City vai chegar por aqui, gente Espaço usado? Por que tem essa pedra aqui no caminho? Eu não posso Se eu tirar essa pedra gigantesca horrorosa aqui do caminho eu posso, né? Obviamente que eu sou o prefeito Eu tiro a pedra que eu fucking quiser da minha cidade Então a gente vem e continua aqui, ó Custo de custo Ah, tem o metrô, né, imbecil? Porra, o quinto gameplay Ô, meu Deus do céu Tem gente passando sede aqui Pronto, desculpa aí Foi mal, hein? Peço perdão pelo vacilo Tá, eu posso botar ela aqui, né, mano? Se eu botar ela aqui, de repente fica bom Porque tem a... Uma puta avenidona aqui do lado, tá ligado? Talvez fique bom isso aqui Talvez não Talvez não Mas... A gente, né? Só que se eu for botar esse bagulho aqui A gente tem que mudar o projeto Caraca, que bagulho chato Pronto, o trem mais feio do Brasil está pronto Ah, que bonito, né? Não, não tá nada bonito Então, inclusive, vocês me falaram pra fazer uma hidrelétrica, né, gente? Eu vou fazer uma hidrelétrica, então Ah, se bem que a nossa disponibilidade energética tá boa Foi só falar? Sério? Ah, é porque faltou aqui, né? Eu tirei as conexões, velho Ixi, pra conectar agora com essa parte da cidade Será que no... Ah, aqui no cantinho dá No cantinho dá Vem, vem Conectamos Foi, 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 foi Abasteceu, malucote Boa Ué? Tá sem energia aqui? Tá tipo com energia em tudo, menos aqui? Serão? Não por isso, gente Puta, pode trabalhar aqui, ó Aê, ó Foi Agora... Ah, você já tem água, né? Então beleza Aí, ó, gente Parece que o bagulho continua ruim, mano Mas a demanda pela indústria começou a aumentar bruscamente, velho Mas esse nego tá reclamando de trabalhador ainda, velho Tá reclamando de trabalhador Tá complicadíssimo, velho O que eu acho que eu vou fazer É fazer o seguinte Eu vou criar uma zona residencial do lado dessa indústria Pra galera que vai trabalhar aqui nessa indústria Ô, meu Deus Chegamos a capital? Rapaz, que da hora Conseguimos um porto de carga, velho Caraca, que da hora Que da hora Envie e recebe mercadoria Materiais para indústrias e usinas Putz, a gente precisava de uma indústria perto do mar, né, mano? Caraca, que da hora Depois a gente vai atrás Corre atrás e fazer isso aí, mano Aí, beleza Isso daqui vai ser o suficiente Vai ter um baixíssimo valor comercial Essas casas aqui, né, mano? Mas tudo bem Paciência Tá, tudo bem A gente vai botar as casas aqui, ó Aqui assim, pronto E aí, continuar as indústrias pra cá, assim Vamos botar uns parques aqui Porque, né, nego tem que querer muito mudar pra cá, velho Porque só tem indústria perto, tá ligado? Poluição é um saco E a gente vai ter que botar assistência básica aqui também Tipo, o camelo de bombeiro O bombeiro aqui tá ruim, gente Foi até bom a gente ter visto essa parada agora Escola, escola não precisa Porque a galera que vai trabalhar aqui não precisa ser bem instruída, né? Então, beleza Aqui, acho que vai começar, ó Começou a nego a mudar pra cá Mas você tá sem água? Por que você tá sem água, cidadão? Não era pra você tá... Ah, tá faltando água, será? Na cidade inteira? Não Caraca, eu criei um bagulho e eu não liguei com demais, velho Cara, eu sou um imbecil, velho Pronto, já tem água aqui Desculpa aí, viu? Desculpa aí É obra pras Olimpíadas, tá ligado? Ó, quem quiser mudar pra perto do trabalho Caraca, aumentou demais isso aqui Ô, louco, as indústrias, velho Caraca, maluco O que que é isso aqui? O que você tá reclamando? Combustível insuficiente Ah, temos aqui a nossa antiga usina de carvão Vamos até tirar ela daqui Porque a gente não precisa mais A gente vai fazer a nossa... Aí, ó, já começou a dar problema Vamos fazer a ideia elétrica, então A ideia elétrica vai ficar por aqui, ó Ela tá bem baixa, né? Acho que o esquema é fazer ela um pouquinho mais alta Dá pra fazer ela mais alta? Tipo, não, não dá pra aumentar o tamanho dela A gente pode fazer assim E ingrime demais Ó, óbvio que tá ingrime demais Ó, ó Olha onde eu tô construindo o bagulho, velho Aí, ó Aqui dá Aqui é o mais perto de tudo, tá ligado? Que dá pra fazer ideia elétrica Vou fazer caminhozinho pra cá, então, né? Vou fazer, tipo, um túnel Não sei qual vai ser a utilidade dessa bagaça aqui Mas tudo bem, né? Ó, dá pra fazer o túnel Se liga Dá pra fazer o túnel aqui assim E o resto, ó Foda-se, né? Não dá pra fazer Só dá pra fazer a entrada do túnel Caso você precise de uma entrada de túnel Na sua vida, tá ligado? Ah, isso aqui me dá uma raiva, velho A gente não precisa, na verdade Que ninguém ode por aqui, né, gente? Vamos deixar o bagulho assim Só gerando energia mesmo Depois vai se virar com essa bagaça Tá funcionando isso aqui? Usina elétrica Produção de energia tá baixa Ah, tá começando a aumentar o tamanho do rio Aqui, ó Tá começando a secar o rio, na verdade, né? E aí, tá funcionando agora? Operando normalmente Aí, aí Foi, 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 foi ele Nossa senhora Esse rio é muito bravo, velho Caraca Olha o tanto de produção de eletricidade Que o bagulho subiu, velho Caraca, gente Não esperava tanto assim, não Na verdade, isso aqui vai dar uma transbordada Que vai ser linda, velho Meu Deus do céu Vai transbordar essa bagaça aqui Nossa senhora Olha o tanto que encheu, gente Caraca, maluco 224 Caiu a produção de eletricidade Mas tudo bem Olha o nosso trem Olha o nosso trem aqui, velho Aqui, ó O trenzinho aqui, ó Caraca 100% Caraca, maluco Aí sim, hein, gente Foi muito bom Acho que a gente vai até elevar A quantidade de trens Porque se tem que 100% da carga É que tem carga pra caraca, né? Ó, trem Puta, galera Eu sou um imbecil, mano Eu aumentei a quantidade de verba pra trem E não pro metrô no episódio passado É por isso que o metrô tava lotado ainda Tá ligado? Caraca, velho Tudo bem O trem, ele desaparece aqui Ele chega em Narnia Tá ligado? Aqui Nesse exato ponto E ele desaparece Caguei, né? Ah, tá rolando aquele problema Falta instalar mod ainda, gente Eu sei, eu tô ligado Na verdade, tem muita gente Querendo vir pra cá direto, né, mano Se a gente melhorasse Fizesse uma avenidona aqui, ó Porque o problema do constelamento maior É aqui, né, mano É, deu uma melhoradinha, né, mano O negócio aqui é o tempo do semáforo mesmo, né? Então, tudo bem Assim, nada que a gente não esperava, tá ligado? Caraca, tá muito bonita Essa partizona aqui da cidade, né? Meu Deus do céu, velho Há poucas mercadorias para venda Os caras escolheram morar no bagulho de alta poluição aqui, ó Eu só fiz a zona Quem comprou o terreno foram vocês, gente Foram vocês Aí, ó Mas tem um hospitalzinho aqui do lado de vocês Pelo menos eu pensei nisso, tá ligado? Aqui do lado de vocês tem o hospital, mano Aí já não é a minha culpa Tem bobeira pagando esse incêndio aqui? Cadê os bobeiros dessa cidade? Tá tudo no trânsito Não, isso aqui é ambulância, caraca Transportando paciente para... Ixi, gente Caraca, maluco Será que a gente precisou de um hospital grande aqui, tá ligado? Porque, ó Isso aqui é clínica médica Provavelmente Isso daqui não dá conta Eles tem que mandar os pacientes para o hospital central, tá ligado? Talvez se a gente construísse um hospital central Seria bem melhor para o resto do mundo, tá ligado? A gente pode aproveitar E para tirar um pouco Dar uma desaguada nesse trânsito A gente pode ligar essas duas partes aqui da cidade, né? Aí eu acho que já até fica melhor Vai cair um pouco para nós essa parte aqui da cidade, né? Tipo, a nossa renda, mas, né? Ah não, até que tá indo bem Até que tá aumentando a renda ao invés de cair Tá ótimo, tá ótimo Esquecemos de botar um crematório para essa galera aqui Senão o nego vai começar a morrer nessa bagaça Já tá na merda aqui Já tá no pior bairro da cidade possível Ainda vai ficar pior, mano? Não, aí tem que... Aí é muito relaxo Ó, demanda comercial tá voltando a subir Então significa que... Opa! Significa que aqui tá faltando água Pera aí Vamos botar mais bagulho para receber água aqui Ele tá começando a ficar poluído, gente Tá começando a ficar poluído Caraca, maluco A poluição aqui atingiu outros níveis, velho Ó, cês tão ligado que tá tendo água poluída aqui, velho É, gente Parece que chegou O momento que a gente não queria que chegasse nunca, velho A gente vai ter que despoluir esse rio, galera Vamos ter que despoluir esse rio Isso daqui vai cuidar da despoluição do bagulho Agora isso aqui vai ter que puxar mais água Então vamos puxar mais água pra cá Vamos ver? Disponibilidade de água O tratamento de esgoto começou a dar ruim Porque, né? Tá começando só agora Aí, agora foi, hein Agora foi, gente Agora o bagulho tá começando a despoluir mesmo Aí, pô Finalmente Aí, ó Já deu uma bela diminuída aqui o que já tava, né, mano? Já deu uma bela diminuída A água tá começando a ficar Tava preta a água, né? Agora tá começando a ficar Ó Ó Daqui a pouco já vai dar uma boa melhorada Toda a cidade já vai tá Esse rio aqui já vai tá totalmente despoluído Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó A diferença de tonalidade, tá ligado? Mas agora a cidade vai pra frente, gente Agora nem o Falsile vai pra frente Ou não Agora a gente vai começar um processo de ligar essas duas partes da cidade, mano Isso aqui Sabe o que isso aqui tá me lembrando? Nova York, mano Vamos deixar o Central Park aqui no meio, tá ligado? Pô, isso aqui deve ficar da hora pra caraca, né? Não com essas duas tortas, obviamente Mas, né Nada, caguei Bom, deixar essa área aqui grande só por enquanto Depois a gente ajeita pro resto, né? Depois a gente cria mais pra lá Aí a gente vem aqui, ó Residência, alta densidade Pega essa área aqui, ó Pá Pronto Tudo alta densidade agora, gente Ó, gente Pode construir aqui à vontade Demanda populacional A vontade tá baixíssima Mas tudo bem Aí aqui O que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar parque Então aqui, ó Nessa área da cidade Vai ser a maior área com parques Pelo metro quadrado possível, gente Mas como esse episódio já está Dando o tempo dele Eu vou ficando por aqui Com esse belo pôr do sol Pela New Falso City E se você gostou Não esquece de deixar seu like Seu comentário Seu favorito Seu apoio Essa série maravilhosa Que temos de New Falso City E é isso aí, gente Um grande abraço pra todos vocês Até o próximo episódio da Rock and Plays E tchau!